produção de alface em garrafa pet olha só eu estou bem maravilhado aqui com o resultado esse pé de alface estou com 30 dias que plantamos tem alface mimosa roxa e tem alface americana que essas verdes olha que perfeito estão se desenvolvendo super bem e só em garrafa pet de 5 litros não recomendo que plantem uma garrafa pet de 2 litros porque o espaço é bem condensado para que você tenha esse resultado é necessário que mantenha a planta em um local natural com pelo menos três horas de luminosidade e faça uma adubação base com esterco de boi e humus de minhoca para que esse sólido fique bem adubado rica em matéria orgânica posteriormente com cerca de 25 dias você tem que fazer uma outra adubação para que a planta venha extrair esses nutrientes e se desenvolva mais rápido que a fase é de curto período ela vai chegar a fase da coleta rapidamente só dá para fazer mais uma adubação esse aqui com cerca de 60 dias a roxa com cerca de 40 dias já está apta aí para fazer a colheita ou seja daqui a 10 dias ela vai estar boa já para fazer a colheita tá com 33 dias mais uns 10 dias já dá para fazer a colheita facilmente olha que perfeição estão bem bonita produzindo de forma constante logo logo já vão estar apta aqui para fazer a colheita daqui mais ou menos uns 20 dias ela já vão estar muito bem desenvolvida e a gente vai colher a colheita face orgânica plantada em esses recipientes olha